E aí a gente vai chegando devagar Você emitiu Quanto jurava Para mim fidelidade Foi apenas o escravo Da volta Oi Luiz Eduardo Cheguiz Você lutou e conseguiu Você feriu O sentimento Que a ti eu dediquei Quantas vezes O seu prato eu enxuguei Por pensar que era por mim Que chorava Você fingiu Você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso da verdade Somos estas recordações Não toque em mim Hoje descobre que você não é nada Não podemos seguir juntos nesta estrada É o fim do amor sincero que sempre senti Mas aprendi Fazer amor Fazer amor Pra te ver e ser sem de nada Enquanto eu amava você me enganava De igual ou de igual Quem sabe a gente pode ser feliz É por isso que eu falo com você que eu amo É o fim do amor É o fim do nosso caso da verdade É o fim do nosso caso da verdade É o fim do amor 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 É o fim do amor